Semana da Mulher O Mês da Mulher, na verdade, né? E eu ofereço esta canção a todas nós, mulheres, guerreiras, batalhadores. Parabéns, memores. Bora cantar. Dizem que a mulher é o sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com elas Veja como é forte a que eu conheço Sua sabiência não tem preço Tato e só de meu ego se fingindo submissa Mas no fundo nem quem diz Quando eu chego em casa a notinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem eu mude não tem mais jeito Porque um filho quer ser feito O outro já reclama sua mãe E o outro que é o amor que ela se fez Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher E vem a inspiração E vem a inspiração Pra decantar você nessa canção É, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei dez Sou forte, mas não chego aos seus pés Dizem que a mulher é um sexo frágil Mas que mentira absurda Eu que faço parte da rotina de uma delas Sei que a força está com ela Vejam como é forte a que eu conheço Sua sabiência não tem preço Satisfaz meu ego se fingindo submissa Mas no fundo me enfeitiçam Quando eu chego em casa a notinha Quero uma mulher só minha Mas pra quem deu luz não tem jeito Porque um filho quer ser feito O outro já reclama sua mãe E o outro quer o amor que ela tiver Quatro homens dependentes e carentes Da força da mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher O balde que você foi gerada E vem a inspiração Pra decantar você nessa canção Mulher, mulher Mulher, mulher Na escola em que você foi ensinada Jamais te entende Sou forte, mas não chego aos seus pés Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Mulher, mulher Obrigadão, bem-vindo, pastor Valeu.